É muito difícil tocar o piano de oído. Tocaste o piano de oído ou aprendiste, não sei, com uma professora ou algo? Não, eu toco por ouvido, sou autodidata. Autodidata toca de oído. Eu sempre digo que quando você tem menos dedos é mais fácil de aprender. É verdade. Ele diz sempre e está convencido que quanto menos dedos tenhas, mais aprendes fácil a tocar o piano. Eu crei que era tudo o contrário.